O que que tá acontecendo que eu não lembro, velho? Eu sei que falta chegar... Na data 420, é isso? 425, 425 aqui do ano Falta chegar e a gente ganha a campanha Os Hunos declararam ganhando a gente recentemente Só que eles tão meio com o pé atrás de atacar a gente Porque eu sou o mestre de construir guarnições, vocês me conhecem Então eles tão meio tensos quanto a isso Tá, produção de comida que tá de boa Faz isso daqui que eu preciso de saneamento Que é a situação que tá difícil Sim, eu vou terminar essa bagaça Aquilo que a gente usou esses exércitos pra bater no exército de Hunos Agora que já bateu, pode voltar todo mundo aqui Eu enrolei, demorei 57 anos Mas estamos aí agora, né velho? Sem nenhuma ideia do que eu tava fazendo, mas estamos aí Ah, esse jogo tem batalha naval, né? Ah, lembro que o pau tava comendo aqui nessa região aqui O que a gente tava fazendo aqui? Acho que eu bati, né? Fala que você não tava aqui Hum... Ou eu tava indo pra cima desse cara aqui Podia ver com quem eu tô em guerra, né? Vai ficar especulando Vocês... Basicamente o Imperio Sassanid Mas o Imperio Sassanid tá longe pra caralho da gente É, o único que eu tenho que me preocupar mesmo são as hordas dos Hunos Mas o resto tá tudo longe velho Como é que tá a guarnição aqui? Uma bosta Melhorar as guarnições aqui Porque essa galera é meio to louco e ataque a gente Hum... Não tem nenhum inimigo nas costas aqui pra eu poder ajudar atacando Ah, esse exército tá perto aí pra essa Sassanid, hein? Será que vale ir pra cima deles? Eu acho que não vai não Tá com peste a cidade aqui também Mas tem saneamento Hum... Tá aqui mais que eu... Não mexi Você tem que ficar aí mesmo Você... Por enquanto fica aí Pode ser que você pegue a peste nem tanto Ah... Constitucional polêmico que a gente fez umas defesas aqui A gente pode avançar no Imperio Sassanid aqui, né velho? Tem uns... Umas cidades pequenas dele aqui, ó Será que eu devo fazer amizade com essa galera aqui, velho? Será que eu devo fazer amizade com essa galera aqui, velho? Eles estão com essa região aqui também? Não... Ah... Só tem duas cidades, né? Eu acho que dá pra ficar de boa Às vezes eu só quero minhas terras Ah, ele tá pedindo Ó... É só passar o turno e ver o que acontece aí Porque eu não faço ideia Se tem uma coisa que eu lembro que eu não gostava desse negócio aqui É esse negócio de... Isso aqui Não gosto aqui, velho Árvore genealógica Porra de governador Escolher cargo Caralho, eu odeio isso, velho Eu odeio de paixão, mano Se tem uma coisa que eu fiquei feliz que não veio pro Warhammer É esse negócio Assim, podia até vir pra... Sei lá, Império, Bretonha Acho que ficaria legal, talvez Sei lá Qual província minha que tá me dando muito dinheiro e que não tem governador? Venetia Venetia não tem, governador Ah... Cadê Venetia? Decreto pode colocar... É... Isso aqui Ordem pública Ah... Lembrei do que aconteceu, gente Esses Garamantians eram nossos amigos Só que eles traíram a gente duas vezes nessa campanha Se eu não estou lembrado aqui E aí a gente veio até aqui caçar a última cidade deles E essa aqui que eu tô é a última cidade deles que a gente pegou E como eles vão ter cidade agora eles iam se matar Eu acho que foi isso, hein? Desvendei o mistério Imagina um casamento que tem um imperial e um anão Ué, qual o problema, velho? Contanto que haja amor E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu vou desenhar mistérios desde... Há 23 anos... 24 anos... Tem Shogun 2? Não Eu não gosto de Shogun E aí... 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 O cara quebrou o circo pra mim Rebeleão lugdunenses Mas tem uma coisa que não é muito boa É a guardação de povoados grandes Mas o próximo turno vai melhorar esse aqui Então talvez a gente consiga defender Não tem nenhum exército por aqui não Eu tirei todo mundo aqui Esse aqui é o link que fica cuidando das ordens públicas Esse aqui tá protegendo aqui em cima Mas eu acho que vai ser mais útil aqui embaixo agora Até resolver essa rebelião aí que eu não sei de onde vai vir Deixar melhorando aqui a cidade né E ver aí se Pera na real Tá produzindo 48 de comida aqui Vai aumentar depois esse aqui pra 60 Acho que só consegui melhorar uma mesmo Então agora eu acho que eu posso Finalizar esses garamantinhas aqui Deixar um saco A peste passou aqui em Nova Trajana Então estamos de boa Só reposição que tá inexistente Só reposição que tá inexistente Sabe porquê Total War Atila porque tem que acabar a campanha Eu não tô afim de jogar nada que não assiste Total War hoje Pra falar a real Eu joguei o Doom porque eu quero terminar Porque eu tô gostando Mas meu Não tô afim de jogar outra coisa Sei lá velho Tô meio meh Sabe segunda? Não é teu título da live aí No clima de segunda? Tô tipo assim Mas tô tipo Sei lá Ih caralho Ih Fodeu isso aqui Fodeu Ok 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 Acho que tá sob controle Situação é... Tem sistemática aqui mano A ordem pública é uma bosta É que você tem que se preocupar com religião Imigração É muito mais difícil que o Northam É só tipo assim Ah o povo não gosta de você por causa disso Eeeeeee Ah tá esse aqui não converti Cadê o Guard House aqui? Hummm Então... Atacaram a rebelião ou atacaram a império de Sassanid? Eu acho que a rebelião os bizantinos vão matar agora Então eu vou atacar o Sassanid O cara tá com peste ainda aí ó Sai fora ô Covid Esse é o seu comandante Destrua eles O cara tá com eles todo machucado velho E agora eu também Comandante Tem alguém aqui, será? É... É... Não dá pra ver igual é o Northammer Na volta pra... Pra cá Vamos repor nossas tropas aí Que negócio tá doido né O cara caiu na água velho Depois que eu vou aumentar mais um movimento de campanha Meu herdeiro tá sinistro mano Tá... Dos meus exércitos A Frotex mid level Ahn... Coloca aqui e aqui É... Os Hunos que estavam aqui Estão ali brincando de empilhar Mas eles não estão a fim de me atacar mano No ano de 420 o Atila sume aí né Bom acho que é isso Sei lá É... 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 Bizarro que os mesmos problemas que a invasão do Atila tem nesse jogo pra mim Esses problemas também estão presentes na invasão do caos no... No... No Warhammer Ih... Caralho Aí trolou Aí... O cara trolou Pior que eu não sei Rafa Lembro se era cada 3 turnos Gostos... Dizamos... Regrolar... Dizas... Gostos... Às vezes... No... Vamos lá. Ah, quando você quiser deixar as outras facções jogar, o Império do Oriente fica à vontade, tá? Se quer toda a atenção só pra você? Deixa as outras facções jogar, cara, que isso? Aí, cara. Deixa as outras facções jogar. Deixa as outras. Tá, agora que eu recrutei uma galera, dá pra defender isso aqui. Vamos lá tentar segurar essa rebelião aí. Embora seja a Unidade Romana também que tá vindo aí, né? Então é um pouquinho difícil, mas vamos tentar. Acabou o ASMR. Isso aí. Tem uma coisa também que eu adoraria que tivesse no... No ASMR, mas tem coisa de você poder colocar defesas, velho. A barricada, assim. Acho muito legal. Aí você tem uma catapulta, né? Teria que esperar essa catapulta... Começa a dar uns tiros aí pra cercar ela lá depois. Lady O, come na teto, come na teto, come na teto. Na real... Deixa o lanceiro. Flecha, coloca contra a infantaria. Meus mercenários... Acho que vou deixar os mercenários aqui na frente. Pode fechar aqui, na real. A gente fecha aqui. E aí a gente coloca os caras de Staling aqui pra acertar os caras por trás. Ah, desembarca aí. Corre, corre, corre. Claro que não tem um matinho pra esconder aqui. Pra eu ir lá pegar a catapulta deles. Shield wall! Esse negócio de você poder botar fogo também no aceitamento, Achei da muito legal a do Atila. Mas se você jogar com os peles verdes, por exemplo, Você chega e sai tacando fogo em tudo pra abalar a morada inimiga. Mas legal, velho. Corro daí, corro daí! Corre lá agora. Agora eles abandonaram a bagaça de vez ali. Pode ser que eles tentem encercar por aqui, Mas vamos colocar uma batalha ali. Frecha neles, pessoal! O que a gente pode fazer é pegar um grupo de Lidio Combinatópolis, O que a gente pode fazer é pegar um grupo de Lidio Combinatópolis, Combinatópolis. Vai dar uma volta aqui. Ok, vem pra cá. Senão esse cara vai correr. Para ela dar uma ajuda Deu um leve problema ai no caminho Vamos pegar essa galera aqui E esses barco aqui, não vou embora não? Normalmente quando desembarca eles já vão embora Fudeu que o generado dele ta encostado na Na trânsito que eu queria atacar Vem silêncio Não se preocupe Agora vai Agora vai Vou tomar só lança na cara Deu para pegar essa galera, beleza Vem para cá Preparar a vestida Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá E a parte legal também É que o Totoroat tem animação Descolonizada Então ele ganha muitos pontos comigo Os cara batem no ar Mas quando vai finalizar Realmente finaliza Você não vê o cara batendo no ar E o cara Explode depois Dizendo a batendo no ar Vem para cá Vem para cá Vem para cá Você não está na seu marcado Vem para cá Vem para cá Há evasão Dizendo a minha Vamos falar A perseguição também para mim funciona bem melhor Enfim, estou aí defendendo o Dr. Atila para falar porque ele é jogável Mas o Warhammer com certeza é muito melhor O que é isso? Eu acho que você voltou Vou agora correr de vez Só perseguir agora esse povo Vai fugir uns ali e depois é só finalizar Legal que até na hora de finalizar as unidades, mesmo perseguindo aqui, depois que elas correm eles tem o golpe encaixando, não é só bater Isso tudo 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 Só mais um pouquinho... 6... 4... Pera que não falou que o generador dele foi morto, não sei se morreu... Não é possível que ele tenha sido a última unidade... Ok... Beleza, vamos matar os prisioneiros... Só finalizar o nosso turno aí... Essa galera agora... Os malditos dos Sarsanidios conseguiram pilhar minha terra... Se não que eu ia usar essa cidade para alguma coisa, mas... Não queria perder... Comandante... Esperando por tudo isso... Constantinopla está com menos 10 de comida... E aí está osso... Melhor a pescaria aí para tentar dar uma ajuda nisso... Como é que o Ordebug está tão ruim aqui, velho? Emigrantes, menos 9... Dificuldade, menos 4... Taxa, impostos, menos 4... Menos 3 de relações de diferenças religiosas... Menos 1 de personagens... Atenção... Atenção... Agora você... Finaliza esse cara aqui... Oh, ainda saiu vivo. Pode colocar aqui e aqui, ordem pública, sempre bem-vinda, vai sempre ter que reparar tudo quando a rebelião ataca. Essa galera aqui, separatistas romanos, tem vários deles aqui, mano, vou trazer meu cara do barco pra limpar essa galera aí, WTF, esses caras tão parados fazendo nada, eu não sou amigo de ninguém não, né, eu acho, cadê, a gente tem guerra com um monte de gente, eles me adoram, mas eu não adoro eles, então, vou limpar toda essa galera com a nossa frota aqui. Essas guarnições aqui tão muito boas, até estoura o painel de guarnição aqui. Espero que a gente consiga segurar os ônibus ali mesmo, porque vocês entram em nossas regiões aqui, fio, eu tenho guarnição na maior parte delas, mas... Porque a rebelião aqui lá não sai no povoado, sempre no maior, igual é no Warhammer, que é mais fácil de encontrar lá. Aqui em qualquer um dos três povoados da província, ou... não sei se tem que ver isso com quatro, enfim, qualquer um dos povoados da província aparece a rebelião. Encontrei a rebelião aqui que quer aparecer, então, maravilha. Cai na água aí. Mas a situação de ordem pública é realmente horrível. É, acho que eu vou só até o ano 420 mesmo, viu? Aqui eu não vou me julgando em pé de Sassanidio, eu já fiz a maior parte do objetivo aqui, que é expulsa... Na verdade, a gente já fez todo o objetivo, a gente expulsou todos os pons bárbaros, vikings, o caramba, a gente já matou toda essa galera. Ficar brigando só com facção de horda aqui, ficar renascendo igual facção do caos, não tem nada legal. Mais difícil a gente já fez. É só ficar perdendo tempo nessa campanha aqui. É legal jogar com o Império Romano e tal. Os dois são legais, o do Oriente e o do Ocidente. O do Ocidente eu acho mais difícil, porque... Você é atacado por todos os lados no começo, como vocês viram na campanha aí, provavelmente. Mas... Prolongar muito a campanha aí é... Sei lá. E eu não quero platinar o Átila lá, então... Embora eu já tenha a conquista de vitória com o Império Romano. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí Opa, 420 Bateu Agora o Átila assume os hunos Escuridão e desespero A sombra perseguiu o sol E contemple o cavalo pálido E seu nome que foi dado à morte E o inferno que o seguiu Sua fúria iria engolfar o mundo E ele aproveitou enquanto ele queimava A horda olhou para a Atila E o mundo tremeu Abandonem toda esperança Ah, é easy peasy Não é difícil bater no Átila não É o que eu falo dele com essa campanha Nunca pegue Para brigar com os hunos Em campo aberto você está bem Agora a gente teria que ficar lutando com os hunos Basicamente até o ano de 430 Se eu não me engano Que demoraria bastante Porque acho que é cada 5 turnos Que você passa para passar um ano E aí o Átila morre de causas naturais Se eu não estou enganado Porque enquanto isso Não vai parar de vir uno Então, meu Eu não vou ficar prolongando isso aqui não, gente De verdade Eu vou acabar essa campanha do Impera Romano por aqui É muito mais divertido fazer o começo dela Que é contra os bárbaros Do que contra o uno Porque, sei lá É mais legal você enfrentar os unos Quando você está jogando com os eslavos O Impera Romano é meio meh Sei lá Enfim, eu não vou prolongar mais Então até a próxima campanha Provavelmente não de Dr. Átila Porque provavelmente eu não faço mais campanha de Dr. Átila Porque depois de jogar Warhammer Não dá para voltar nesse jogo mais Eu só joguei o Impera Romano Que eu estava devendo para vocês Desde... Acho que... Não, não desde o começo do canal Mas eu falei que ia fazer há muito tempo E está aí a campanha Mas é isso Eu já enjoei de jogar Dr. Átila Infelizmente, mano Até a próxima campanha Falou